Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter o nosso primeiro Maqui e Fala. Vou falar muito! Então se você está preparada para saber tudo o que está acontecendo na minha vida, por que eu sumi, o que eu vou fazer daqui para frente, então se liga, prepara os ouvidos e vem comigo! Bom, vamos lá. Maqui e Fala, então. Vou contar um pouquinho para vocês o que está acontecendo. Estou com o olho feito já, tá gente? Só para adiantar. Não vou focar muito nos produtos, porque na verdade esse é mais um bate-papo do que uma técnica de maquiagem, tá? Então vocês perceberam aí que eu ando bem sumida, né? Confesso que eu estou aí bem sumidinha, vazia, se eu não me engano, uns três meses que eu não gravava vídeo. Na verdade não tem nada de mais, eu voltei a trabalhar. Quem viu o meu vídeo lá da estreia do meu canal, sabe que a minha intenção nunca foi parar de trabalhar. Eu sempre quis trabalhar, né? Mas coisas da vida aí me fizeram não estar no mercado de trabalho naquele momento. E o canal foi um passatempo, uma diversão que eu estava ocupando o meu tempo e me divertindo bastante, achando muito legal essa interação com vocês. Mas eu nunca deixei de procurar trabalho nesse tempo que eu fiquei em casa. Até porque, contas, né gente? A gente tem vida, então a gente precisa dar um jeito de sobreviver. Eu tenho marido? Tenho. Meu marido trabalha, graças a Deus, né? Ele não foi atingido pela crise, vamos dizer assim, mas eu sempre fui uma pessoa muito independente e nunca precisei de ninguém pra me bancar, digamos assim. Então, nessa fase que eu fiquei em casa, eu fiquei muito mal, muito mal. Mas, graças a Deus, essa fase passou. Eu trabalho muito e é um trabalho que eu sempre quis fazer. É uma área que eu sempre quis atuar, né? Então, eu estou muito feliz com o meu trabalho. Me demanda muito tempo. É um trabalho na rua, né? Então, eu chego em casa, eu ainda tenho que trabalhar. E daí, sem contar que eu tenho casa, eu tenho marido. Então, no fim de semana eu quero ficar com meu marido, eu preciso arrumar minha casa. Então, não sobra, assim, digamos, muito tempo pra eu gravar. Mas, eu tô tentando me organizar e prometo pra vocês que eu vou conseguir pra eu gravar e ter um videozinho sempre pra vocês. Meu marido não gosta de internet. Não gosta que eu fique na internet. E a gente tem meio que um acordo, eu e ele. Quando a gente tá junto, a gente não fica em rede social, a gente não fica com celular, internet, essas coisas, pra gente poder aproveitar os momentos que a gente tá junto. A gente quase... a gente fica tão pouco tempo juntos, que quando a gente tá junto, principalmente final de semana, a gente quer aproveitar ao máximo e ficar junto. Por exemplo, sábado e domingo, que é o tempo que a gente tem nós dois pra ficar, né, mais tempo juntos, a gente quer... nem que a gente fique sem fazer nada. Mas eu quero ficar com ele sem fazer nada. Só isso que eu quero fazer. Nada. Com ele, né? Então, deixar de ficar com ele pra gravar vídeo é muito ruim. Porque é um tempo que eu tô desperdiçando de ficar com meu marido, de aproveitar, nem que seja pra ficar deitada no sofá, um olhando pra cara do outro. Não importa. Mas é o momento que eu tô com meu marido. Eu juro que eu estou tentando me adequar e eu vou conseguir, pra gente conseguir ter mais vídeo aí, eu conseguir bater mais papo com vocês. É difícil, gente. É bem difícil. Mas eu prometo que eu vou tentar. Gente, fiz o delineado, tá? O delineado sem nada aí. Pra gente não perder tempo. Daí, assim, o que eu queria falar também é que com essa vida corrida, eu comecei a fazer uma avaliação da minha saúde mesmo, sabe? Eu tomo muito remédio. Muito, 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 sabe? Eu trato de refluxo, eu trato de enxaqueca, eu trato de tomo anticoncepcional. E daí, com essa minha vida um pouquinho mais agitada, vai, digamos assim, eu comecei a ter umas probleminhas. Eu tive uma crise de labirintite horrível, gente, horrível. Eu não desejo pra ninguém isso. É muito ruim. Você parece que você tá bêbada, só que você tá consciente, entendeu? Você não consegue fazer nada porque você tá bêbada, mas você não tá bêbada. Vocês tão entendendo? Não, vocês não tão entendendo como é a situação da pessoa. Eu fiquei mal. Eu fiquei bem mal, assim, dois, três dias, bem ruim. Ainda tô ruim. Então, assim, é mais uma medicação que eu tô tomando, além de todas as outras que normalmente eu já tomo, né? Que eu não gostaria de estar tomando, obviamente, mas que sem essa medicação eu não poderia estar controlando essas tonturas que eu estava tendo, estou tendo ainda, né? Então, eu decidi... Aí, depois que eu consegui me recuperar bem, controlar bem essas tonturas, essas coisas todas aí, eu vou meio que radicalizar e mudar meu estilo de vida. Vocês sabem que eu sou nutricionista, mas eu não faço jus à minha profissão. Eu como muito errado, porque eu amo porcaria, amo besteira. Eu tô percebendo já há algum tempo que não tá fazendo bem pra mim isso. Além de tudo, eu tenho intolerância à lactose, e eu como pizza, eu como, né, assim, coisas boas, né? Ruins, mas boas. Eu tenho um pouquinho de intolerância ao glúten também. E o pão está muito presente na minha vida. Não só o pão, mas outras coisas de panificação, né? Então, ah, você vai na padaria, vamos comer alguma coisa. Ah, sei lá, tá? A própria pizza, que eu sou apaixonada por pizza, né? Na minha casa tem pizza toda semana, sabe? Então, o macarrão, todas essas coisas massa estão muito presentes na minha vida. Então, eu preciso parar com isso, porque não está me fazendo bem. E eu decidi que agora é a hora, porque uma hora vai me prejudicar feio, assim. Aliás, eu acho que já está me prejudicando muito. E eu vou mudar um pouco, vou voltar a fazer exercício. Eu tenho uma academia aqui no condomínio, montadinha, linda, perfeitinha, não é, tipo, ai, última geração, mas ela está ali, disponível para mim, e eu não vou. Eu fui, tipo, duas, três vezes, e não fui mais, entendeu? Então, voltar a fazer exercício, me alimentar melhor, são metas, assim, para esses últimos um mês e meio, dois meses do ano, que eu preciso fazer agora para tentar me recuperar. em breve, não sei quanto tempo, mas eu pretendo engravidar, tipo, um ano, dois, e eu preciso parar de tomar todos esses remédios que eu tomo, não é verdade? Porque não dá, né? Coitadinho do bebê já vai nascer hipocondríaco igual a mãe, não dá, né? Então, eu preciso ter a consciência que eu preciso mudar. Aliás, a consciência eu já tenho. Eu preciso ter a força de vontade de mudar. Isso que é o mais importante. Obviamente, é muito mais fácil a gente ficar na nossa zona de conforto, né? Manter ali. Mas, eu estava chegando em casa, me jogando no sofá, ah, faz aquela comida ali, faz isso o quê, né? E só, entendeu? E vendo a vida passar, e sentindo que meu corpo pede, enfim, exercício, pede alimentação mais saudável, pede coisas boas, e eu não estou dando essas coisas boas para o meu corpo, e a vida passando, e coisas ruins chegando na minha vida. Então, eu vou ver se eu vou organizar toda a minha vida, né? Bem certinho aí, como que eu vou fazer esse processo de mudança. Quero que vocês façam parte dessa mudança aí também, que vocês acompanhem essa minha, digamos, essa minha transição. Não é por peso, nem nada, porque eu até tenho um peso legal, até tenho um peso bom, assim, não me preocupo. Então, essas são as minhas novidades, digamos assim, coisas que eu tinha para falar para vocês, que há muito tempo que a gente não conversa, que a gente não se encontra, que eu não tenho falado aí com vocês sobre essas novidades. Não é muita coisa, assim, né, gente? Porque eu acredito que vocês meio que já desconfiavam de, pelo menos, dessa parte do trabalho aí, acho que já, eu já andei falando um pouquinho aí, algumas pessoas que me perguntaram no Instagram, eu já andei comentando um pouquinho por aí. Aliás, por falar em redes sociais, eu quero fazer um apelo aí para vocês, mulherada. Eu tenho aqui no YouTube mais ou menos umas 600 e pouquinhas pessoas. A última vez que eu vi, estava 650. Aí eu vou ver lá no meu Instagram, tem 280 pessoas. Como assim, as pessoas do YouTube não estão me seguindo no Instagram? Então, se você não me segue lá no Instagram, vai lá, me segue, né, minhas fotinhos, assim, não são daquelas super, hiper, ultra, mega, blogueiras, mas, assim, tem coisinhas bonitinhas lá, então, me segue lá. Já que a gente começou a falar, então, vai, de número de inscritos e tal, vamos chegar a mil inscritos até o final do ano, gente. Vamos, né? Vocês me dão a força o que vocês querem ver aqui no canal, o que vocês estão querendo ver pra eu fazer o conteúdo pra vocês, né? Porque sem vocês eu não sou ninguém. Então, vocês me ajudam aí, deixa aqui nos comentários pra mim, olha eu com o cabelo tudo desgranhado, né? Deixa aqui nos comentários pra mim o que vocês querem, que tipo de conteúdo que vocês querem ver, sabe? Então, me conta aí um pouquinho do que que vocês querem que eu faça. Vai, vamos botar uma meta, então, porque sem meta não funciona. Até dia 31 de dezembro eu quero chegar aos mil inscritos. Vocês me ajudam? Então, deixa aqui nos comentários, me fala o que que vocês querem ver. Quem sabe aí, chegando nesse número eu não faço um sorteio, aí eu tenho coisinhas aí pra sortear, enfim, a gente vai pensando juntos aí o que que a gente pode fazer, tá bom? Então, tem uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, é... Apesar de eu não ter, assim, muitas roupas legais, e agora que eu tô trabalhando, eu tô usando mais roupinha social, assim, vocês gostam de ver vídeo e foto falando de roupa do meu armário, do meu estilo, sabe? O que que vocês acham? O que que vocês querem, assim? Me contem um pouquinho sobre isso também, se vocês querem vídeo do meu relacionamento, apesar que o Danilo odeia aparecer, odeia filmar, enfim, mas vamos ver se de repente eu convenço ele, né? Vamos ver, me fala aí, me conta um pouquinho do que que vocês querem ver mais aqui no canal, sabe? Interajam mais comigo, gente! Me fala o que 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 vocês querem ver, tá? Assim, é só maquiagem que vocês querem? É só... É... Querem saber de roupa? Querem saber dessa minha nova aí... Essa nova meta? É... Querem saber de coisa de nutrição? O que que te traz aqui pro meu canal? Então, gente, maquiagem tá pronta, espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro maqui e fala, é... Espero não ter falado demais, se é que isso é possível, é... Desculpem aí a minha ausência, mas eu prometo que eu vou estar de volta, com a ajuda de vocês, eu vou conseguir atingir todos os meus objetivos de vida. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau! Tchau!